Hoje finalmente o papel de parede chegou, na verdade não chegou, a gente foi atrás, porque o que a gente comprou não chegou Deixa eu ver se dá pra ver, peraí, eu tenho que aumentar a luz, será? Ele é azulzinho, bege, eu vejo prata, Rodrigo vê dourado, depende da luz Tipo um verde e água, meio azul, mas é azulzinho, bebê, e é bem neutro, do jeito que a gente gosta Eu estou com 35 semanas hoje, o quarto está assim, deixa eu mostrar como está Está assim, não temos beijo, não tem mais nada ainda, estamos num sorriso só Mas é isso gente, a vida é assim, tudo vai dar certo, você é louca desse bebê antes, vai dar certo também Porque ele tem amor, ele tem um teto, né? Olha, Bruno Mars tocando Gostou, né? Eu sei, vai no YouTube, vai vir O que? When I see your face Your face Gente, o antes aqui, ó Vamos lá Bom dia, Brasil, mundo! Ó, colocou aqui o papel, ele vai fazer só os acabamentos aqui, ó. Ainda tem que fazer uns cortes aqui, tá vendo? Tem umas partes aí pra cortar, que ele falou. Mas, Rodrigo arrasou, ficou super bem aplicado. Adorei! Ih, essa parede aqui, gente, vão três quadros aqui. Um panda, que eu quero muito panda. Um elefante e um pinguim. Então, os quadros provavelmente já estão aqui. Na verdade, eu não sei se estão aqui. Porque a gente não abriu tudo. E a galera da, né, aqui pela... Da grande, gente, não veio da outra vez, porque o papel ainda não tava aqui. Então, agora tá tudo certo. O guarda-roupa tá aqui já, ó. Aqui não dá pra anotar muito bem, porque tá muito sol e não tem a cortina aqui do lado ainda. Eu vou mostrando pra vocês depois, mas é bem bonito porque colocou uma iluminação ali dentro, sabe? Uma luzinha de LED, então vai ficar bem bonito. Dá pra ver dentro. Não fica espelhado assim. A ideia é que consiga visualizar lá dentro. Nesse espaço aqui vai ficar o berço. Aqui tem a cadeira de amamentação. Enfim, dá pra ver mais ou menos assim, mas tá tudo certo. Tá tudo por aqui. Só que falta eles abrirem e montarem, né? Então, o pessoal da grande... Grande, gente, vem na quinta-feira montar o berço, a caminha. Tem essa parede aqui também, que vão colocar as... Eu sempre esqueço o nome do negócio. Tipo luminária, mas não é luminária? Esqueci o nome. E aí a gente tá meio na dúvida ainda das que a gente vai colocar, mas já estão ali nas caixas. Então vai ficar bem legal, assim, bem aconchegante. Quando colocar a cortina também do outro lado. Então, assim, tá tudo pronto, né? O grosso mesmo já foi. Tipo, a parte elétrica já tá toda instalada. Então agora só falta mesmo... Galera, vem montar. E é isso. Eu tô feliz. Essa semana acaba. Se Deus quiser, acaba tudo. E aí eu faço um tour pra vocês de como ficou. Tá bom? Oi, gente. Eu amei esse papel de parede. Eu amei, amei, amei. Não sei se vocês conseguem ver. Ele tem um brilhinho. É porque tá muito sol aqui agora. Ele tem um... Tipo um... Não é glitter. É um brilhinho muito discreto, assim. Só dá um toque aqui, ó. Tipo, dourado, beige, azulzinho e cinza. Tem um cinza meio clarinho. Então fica bem fofinho. E eu já ia pisar aqui no negócio. E aqui bem acolchoado. Do jeito que eu queria cinza também. É um quarto bem neutro. Do jeito que a gente gosta. Mas tem uma pegada assim, meio bebezinho, sabe? Esse azulzinho é meio bebê. Então ficou bem legal. Gostei, gostei, gostei. Quando colocar a cortina ali do outro lado, eu mostro pra vocês. Enquanto não, fica por aqui. Agora eu tenho que lavar roupa. Começa esse... O vestido é ao contrário mesmo, tá? Porque a parte de trás é maior que a da frente. Então a barriga fica melhor assim, gente. Coisas de barriga já de grávida no nível... Entrando nove meses. Hoje eu vou começar esse vídeo aqui, ó. Na área de serviço. Na maior felicidade do mundo. Porque eu vou começar... Na verdade eu já deveria ter terminado. Mas eu vou começar e tá tudo bem. A lavar as roupinhas de Luca. E eu queria dar algumas dicas pra vocês, mamães de primeira viagem, assim como eu. Eu pesquisei muito, conversei com profissionais, conversei com a pediatra dele. Ouvi opiniões de outras mães. Li em livros, vi na internet. Fiz um geralzão e vou mostrar pra vocês o jeito que eu vou lavar, tá? Não tem certo e errado. Então é muito bom que fique claro isso aqui. Tipo, se você gosta de lavar de um jeito, comenta aqui se deu certo pra você desse jeito, se não deu. Enfim. Eu ainda tô meio na dúvida só com relação à máquina. Que eu tô com medo que estraga algumas coisas. Mas o que eu decidi? Primeira dica antes de tudo. Separar as primeiras roupas que ele vai usar. Ou seja, o foco desse primeiro dia, né? De lavagem. É lavar as primeiras roupinhas. Tipo, RN há três meses. Eu vou dar prioridade. Só que agora aqui eu separei coeiro. Coeiro, manta. Fralda de boca, né? Paninho de boca. Seis... Tem macacão. Que a maternidade pediu. Eu fui na lista da maternidade. E vou deixar todas essas roupas que tem que levar. Tipo, uma emergência se tiver. Eu já quero que a bolsa dele esteja pronta. Então, vou focar hoje nisso aqui. Eu decidi lavar na mão só as roupinhas mais delicadas, sabe? Tipo essa aqui, ó. Que ele vai... Tipo, a primeira roupinha que ele vai... É... O primeiro look que ele vai sair da maternidade. Então, assim, ó. Tem botãozinho. É assim. Sabe? É uma coisinha mais delicada. Então, eu vou lavar na mão essas roupas mais assim. E as outras eu vou testar. Vou pegar uns bodes ali mais resistentes. E colocar na máquina no modo delicado. Me falaram também pra colocar dentro de saquinhos, né? Que não... Não agride tanto. Uma coisa importante é... É você higienizar a sua máquina. Pra que a sujeira das roupas dos adultos não misturem com as roupas do bebê. Então, tipo, eu comprei baldezinho assim, ó. Pra separar. Tipo, minhas roupas, a de Rodrigo, não vai misturar com as de Luca. Entendeu? Então, esses baldes aqui é só pra usar pras roupas dele mesmo. Essas coisas mesmo. Então, eu limpei a máquina já. Vou até desligar aqui. Que eu vou testar, na verdade. Eu acho que só vai testando, né, gente? Então... É o que eu falo. Deixa eu errar, sabe? É a primeira vez que eu tô fazendo. Então... Eu acho que não tem isso. De ficar... Ai, meu Deus. Com certeza, toda mãe faz o melhor, né? Tenta fazer o melhor pro seu filho. Ela pode fazer muito bem no começo, como também não tão bem assim. Mas eu tenho certeza que a intenção foi a melhor possível, como tá sendo a minha. Então, eu sou mãe de primeira viagem. Perguntei a minha... A minha... A minha veterinária, ó. A pediatra de Luca, se pode ou não usar amaciante. Ela falou que amaciante específico pra bebê pode. Mas sempre é legal lavar com um sabãozinho de coco. Acho que hoje e amanhã... Acho que eu termino em dois, três dias. Será? Não sei. E aí, o que é que eu vou fazer? Separei tudo já que eu quero lavar. Aí, a segunda dica é higienizar a máquina, se você for... Se você for colocar na máquina. Outra dica é separar os produtos de limpeza. Eu vou lavar com sabão de coco. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Tudo mais neutro possível. Ah, gente, outra coisa é tirar as etiquetas das roupas. Porque imagina, se a etiqueta já coça na gente, assim, né? Imagina num bebê. Então, assim, eu fico agoniada com a etiqueta. A minha, ó. Eu corto todas. Então, todas as etiquetas eu vou cortar. Já cortei várias, mas vou cortar. Puxa tudo, menina. Porque, às vezes, o bebezinho... Eu vi as meninas dizendo que, às vezes, o bebê tá chorando. Não é fome. Não é sede. Não é cólica. Não são gases. Mas é apenas uma etiqueta incomodando a pele dele. E a gente nem sonha. Então, assim, acho bom cortar. Ó, não é publicidade, tá? Se bem que tem uns aqui que eu ganhei. Eu acho esse aqui. Não sei se eu... Ah, eu acho que esse aqui eu ganhei. Não tenho certeza. Mas, enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Sabãozinho de coco. Sabão em barra normal. Quanto mais neutro, mais natural o produto, né? Pra recém-nascido, melhor. Porque a pele dele é muito sensível. Então, não vai tacar coisa com muito perfume que não vai rolar. Aí, sabão em barra. Tem esse aqui, que é o sabão de coco em pó. Eu só vou saber o que eu vou gostar mais usando, né? Então, não sei. Tem esse aqui que me indicaram muito, que é o sabão de coco líquido. E eles até recomendam a quantidade, né? Tipo, recém-nascido. Pra usar a tampa. Enfim, eu vou usar esses aqui primeiro. Esse aqui. Acho que eu vou usar esse sabão de coco líquido aqui. E pra lavar na mão esse aqui. Essas calças aqui, eu acho que vou colocar na máquina. Esse mijãozinho aqui. Não sei. Tão pequenininho. Meu Deus, a coisa mais linda do mundo, né, gente? Ô, meu Deus do céu. Olha isso. Olha o tamanho da calça. Tenham fé que eu vou terminar. E é isso. As principais dicas são essas. E vou colocar na máquina. Depois vou lavar na mão. E eu conto pra vocês o jeito que eu gostei mais, tá? Gente, me fala se existe varal mais lindo do que esse. Meu Deus do céu. As mães aí que me acompanham. Ali vocês já estão vendo o banheiro, né? Gente, assim, ó. Eu lavei... Deixa eu ver se... Meu Deus, já terminou. Quem já terminou? Porque assim, ó. Eu coloquei... Peraí, gente. Deixa eu entender o que é que eu fiz. Ah. Eu lavei na mão essas roupinhas assim, tipo, tricôzinho. Tem botãozinho, tá? Eu lavei na mão. Deixa eu respirar, porque nessa altura o diafragma... O diafragma... O diafragma já tá, minha filha, aqui já tá... A compressão tá grande. Então eu coloquei coelho, manta, fralda, vários paninhos na máquina. Modo bebê delicado. Eu vou testar ainda colocando a roupa dentro do saquinho pra proteger. Mas eu não fiz isso, não. Então, gente, vamos conferir comigo se deu certo. Porque o Rodrigo falou que se eu secasse na máquina ia encolher. E eu tava com medo. Então vamos ver. Candy, é a hora da verdade, Candy. Meu Deus, tô com medo. Ah, eu coloquei tudo branco. Alô? Eu botei pouca roupa, né? Só o medo. Vamos ver se tá tudo certo. Ah, ainda tá um pouquinho molhado. Eu vou colocar pra secar, gente. Acho que deu tudo certo. Nossa, que cheiro bom. Então, aqui nessas roupas, na manta, nas fraldas, nos coelhos, eu coloquei um pouquinho de amaciante. Porque eu perguntei pra pediatra se podia. Ela falou que se fosse específico pra bebê e tal, antialérgico, lá lá lá, essas coisas todas, poderia. Ai, ficou tá molhado. Vou secar um pouquinho. Mas deu certo. Deu certo. Quando eu fui lavar, eu coloquei nesse modo aqui, ó. Roupa de bebê. Tá vendo? E agora, tipo, ficou um pouquinho molhado, eu coloquei pra secar bem rapidinho. Só pra... Ai, meu Deus. Tô com medo de encolher as coisas. Mas não vai, não. Gente, então é isso. As principais dicas que eu peguei, assim, tipo, vendo o doutor bactéria, não sei o que, não sei o que. É você separar tudo, tirar as etiquetas. Pode tirar depois também, né? Tem algumas que eu não tirei, porque senão depois quando for organizar, eu não sei o que é reino, o que é três meses. Aí não dá. Mas lavei na mão as roupas, assim, as principais. Que ele já... Eu já botei que colocar na mala de maternidade. Então, ali, ó, tem macacão, tem bode, tem meia, eu tenho que lavar as meiazinhas. Mas a meia é tão fácil lavar, né? Gente, é uma coisa tão maravilhosa, tão pequenininha, meu Deus do céu. É... Nunca me empolguei tanto pra lavar roupa. E é engraçado, quando eu olho... Quando eu olho, ele tá mexendo. Quando eu olho pra esse varal, eu imagino, assim, sabe? Ele aqui em casa já, e eu lavando as roupinhas e trocando ele, sabe? É um sonho muito, muito... É engraçado, porque ele tá cada vez mais perto e eu vou ficando muito, assim, sem acreditar nisso que tá acontecendo. Eu sempre falo no Instagram que eu sou eternamente grata a Deus por essa oportunidade, por essa bênção que tá aqui dentro de mim. E, sei lá, gente, eu tô olhando pro varal e com vontade de chorar. É coisa de grávida mesmo isso, né? Só pode. Eu lavo aqui mesmo, viu, gente? Com sabãozinho de coco, ó, no tanque, esfregando. E, assim, eu vi um médico falando que você não precisa esfregar a vida inteira a roupa, tipo... Até porque a roupa do bebê não tá suja, né? É mais pra tirar algum processo, assim, alguma coisa do tecido na hora da fabricação. Mas eu dei uma esfregadinha, enxuguei, tem que tirar bem muito, assim, pra não ficar sabão. Então eu molhei bastante, fiz assim... A roupa que ele vai sair da maternidade... Ai, Luca! Eu deixei de molho. É isso, e agora tá secando, né? Eu vou fazer outra rodada, outra rodada, até concluir aqui, ó. Nesse balde aqui, até encerrar isso aqui, que ainda tem essas fraldas, tem esses paninhos aqui, ó. Sabe? Esse paninho aqui, você coloca assim. Sei lá, alguém vem segurar e vai babar, né? Porque bebê baba muito. Mas é isso, no final tudo dá certo. Eu tô me sentindo uma dona de casa. Já tô aqui dentro da dispensa, o que é que tem a ver? Uma dona de casa muito prendada. Luca, olha, você tá vendo, né? A sua mãe tá aprendendo. Mas vai dar tudo certo. Gente, aí eu fui lavar o bode, aí eu meia hora, assim, no primeiro, né? E depois eu... Gente, deixa eu fazer assim. Aí já tava fera no terceiro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas simples, rápidas e fáceis, né? Funcionou comigo ali. E... Quem tá me acompanhando agora, que tá grávida também, eu desejo tudo de mais lindo na vida de vocês. Um parto muito tranquilo. Do jeito que você sempre sonhou. Se você não tá grávida e gosta de me acompanhar, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada por torcer por mim, por toda a nossa família. Tá, gente? De verdade mesmo. E eu tento gravar pra mostrar, atualizar vocês de tudo que tá acontecendo. Mas muitas vezes eu não consigo. Mas eu tô tentando, tá? O carrinho dele tá ali. Ai, eu tô louca pra mostrar pra vocês. É muito maravilhoso. Ali o bebê conforto, minhas redes. Já temos ali o bebê conforto, tudo tá chegando. E tudo vai dar tempo. Tudo vai dar tempo, é ótimo. Aí quando terminar as roupinhas que secar, eu vou passar e vou guardar na mala de maternidade. Eu quero muito mostrar pra vocês. Eu espero que eu consiga. Meu Deus, eu espero muito que eu consiga. Eu tenho que pegar meus exames pra colocar dentro também. Enfim, é isso. Um beijo. Obrigada por estarem comigo sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.